E por falar em Semana Santa, o Inmetro traz dicas na hora de comprar o ovo de Páscoa e o pescado. Semana Santa já está batendo na porta e muita gente está de olho nos chocolates e nos peixes, uma tradição do feriado cristão. Você vai comprar o ovo de Páscoa? Vou comprar, vou levar para a minha neta. Eu vou fazer um tambaque frito, fritinho na farinha. A dica do Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia é ficar atento na hora de adquirir os produtos típicos da Páscoa. Ao comprar, por exemplo, um ovo de chocolate, o número maior não necessariamente pesa mais. O mais prudente é se orientar pela indicação do peso líquido do produto, que deve constar obrigatoriamente na embalagem. Outra dica, neste caso, para os pais, é ficar atento se o brinquedo que vem como brinde dentro do ovo contém o certificado de acordo com as regras de segurança para a criança. Além dessas questões da certificação, observar, especialmente para crianças menores, questões como arames, fitas, colas, coisas que possam criar algum tipo de perigo para uma criança pequena. Uma fita, por exemplo, que amarra um ovo de Páscoa, é muito comum isso existir, ela pode ser uma ferramenta de a criança se machucar no pescoço, se enforcar, uma coisa assim, machucar um dedo, prender o sangue, enfim, uma coisa desse tipo. Na feira ou no mercado, é bom prestar atenção também na hora de comprar o pescado congelado pré-embalado. O peso líquido deve estar indicado de forma clara no rótulo do produto, e caso o consumidor se sinta prejudicado, pode fazer uma denúncia. Na página do Inetro, existe um link para a denúncia, e também tem o telefone 0800 285 1818, que é direto para a nossa ouvidoria, que em qualquer lugar do Brasil a gente vai atender alguma denúncia desse tipo.